Hora de te contar que uma reunião, na semana que vem, vai debater a suspensão do atendimento presencial da Receita Federal, na cidade de Araranguá. Raquel Schneider tem as informações ao vivo, muita coisa em jogo, né Raquel? E as entidades estão bem preocupadas e se mobilizando contra essa decisão, viu Lucas? Inclusive, essa semana já aconteceu uma reunião na sede da ACIVA, que é a Associação Empresarial do município de Araranguá, maior cidade do extremo sul de Santa Catarina, com representantes empresariais da Câmara de Vereadores, Prefeitura e também pessoas que trabalham na Receita Federal. Quase que unânime essa decisão de que eles precisam se mobilizar de alguma maneira para que essa suspensão dos serviços presenciais da sede da Agência da Receita Federal em Araranguá não aconteça. Porque a gente está falando de serviços que são importantes e muitas pessoas não estão familiarizadas com o serviço de maneira online, ou porque têm dificuldade de mexer no site, na internet, ou porque realmente preferem ir até o local presencialmente receber atendimento. Estamos falando de uma série de atendimentos, tanto para a CPF como para a CNPJ. Questão de requerimento de documentações, protocolos, a questão de cadastro previdenciário ou até mesmo de CPF, emissão de DARF, parcelamento ou reparcelamento de dívidas, a checagem de dívidas ativas. Então, são informações importantes para a vida pessoal ou jurídica das pessoas que preferem ter esse contato presencial. Se houver a suspensão desse serviço ali em Araranguá, a agência mais próxima fica em Criciúma, acaba trazendo um certo transtorno, se precisar se deslocar até aqui, pelo menos 40 minutos de viagem para ter acesso a esse serviço que já existe lá na cidade. Então, na próxima segunda-feira, às duas horas da tarde, deve acontecer um novo encontro, uma nova reunião, também na sede da ACIVA. E, dessa vez, as pessoas ali do município que já estão envolvidas nessa discussão estão tentando mobilizar parlamentares que representam a região sul do estado para pedir apoio nessa opinião contrária à suspensão. É claro que a gente segue acompanhando essa situação e, se tiver novidades, a gente traz por aqui. Eu volto para o estúdio.